assalamu alaikum estou indo na mesquita rezar a quarta oração do dia que é o assar e são cinco orações por dia, essa é a quarta vou nessa que a mesquita espera um pouco mais vazia ramadã galera se concentra é isso bora é o seguinte hotel ali atrás e tem muitas mesquitas por aqui então a minha que eu vou fica aqui 400 metros do hotel cada um leva o seu tapetinho e é isso bom estou quase chegando o lugar onde as mulheres rezam é diferente do lugar onde os homens rezam a única coisa você tem que ter você não pode ir de bermuda ou short o joelho para baixo tem que estar coberto e tem uma higienização que a gente faz para limpar as impurezas do corpo nariz boca trás da orelha e os pés e as mãos e é isso como eu falei aqui ó as mulheres tem um lugar diferente para rezar e a gente entra aqui deixa o sapato aqui na frente e daí entra lá para rezar aqui é onde a gente faz a limpeza que eu falei onde a gente vai a gente lava as partes que é uma purificação antes de rezar e aí não é 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 Amém. 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 Voltando pro hotel aqui agora. É. Queria só dizer que. O mais importante. Não é a religião. Eu encaro. Acima de tudo. A espiritualidade como uma coisa muito importante na vida da gente. Interessa se você. É católico, crente, judeu. Interessa. Interessa você ter um tempo pra você. Exercitar sua espiritualidade. É. Colocar os pensamentos em ordem. Exercitar o perdão. É. Fazer planos. É. Pra que coisas boas aconteçam. Com você e com as pessoas que você ama. Com o mundo. E. Seja na igreja. Na mesquita. Onde for. O que interessa. É você ter um tempo. Pra você colocar sua cabeça em ordem. Pode ser em casa. Mas você ter um tempo. Pra dedicar a sua paz interior. Assim como a gente corre tanto. Atrás das coisas externas. Às vezes é importante a gente dar valor. E colocar em ordem. As coisas dentro. Da cabeça da gente. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.